O Centro Cultural Franciscano em Lisboa acolheu a Conferência Anual da Comissão Nacional Justiça e Paz, que centrou a sua reflexão num tema central da justiça social, que é o desafio do trabalho digno no mundo em mudança. O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana lembrou que as pessoas que trabalham e cujo rendimento não lhes é suficiente não podem ser esquecidas. Saudamos todo o esforço que tem sido feito nos últimos anos nesta matéria, mas ainda é insuficiente, sobretudo comparando com outros países da Europa, onde este assunto está mais equilibrado e para onde emigram muitos portugueses exatamente por causa disso, por causa das melhores condições económicas. E portanto eu espero que haja, isto mexe com a economia, mexe com a organização da sociedade e portanto espero que os responsáveis políticos, economistas, empresários, consigam de facto um maior equilíbrio e um maior, grande sentido da pessoa humana como o centro de tudo isto. Dom José Trequina pede que responsáveis políticos promovam soluções de consenso e estabilidade para o mundo laboral e sublinhe exemplos de boas práticas e uma cultura de redistribuição de riqueza que vai entrando nalgumas empresas. Nós temos uma experiência de algumas empresas, de alguns empresários, que têm feito um desenvolvimento dos seus investimentos com a colaboração dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, chamando-os a participar naquilo que é todo o investimento, todo o trabalho, toda a fábrica, seja uma logística, seja o que for, de modo que os trabalhadores não só fazem aquilo que está determinado, como ajudam a pensar o seu próprio local de trabalho. Há experiências muito curiosas sobre isto, onde alguns gestores são surpreendidos com sugestões, com soluções para o local de trabalho que vêm de baixo para cima, portanto vêm das bases. Esta foi uma reunião de trabalho entre várias organizações católicas, onde estão representados trabalhadores e empresários. E é precisamente este diálogo que nós gostamos de enaltecer, porque se partimos deste mesmo fundamento comum, que é a doutrina social da Igreja, naturalmente também haveremos de chegar a medidas concretas relativas à realidade portuguesa atual, comuns. Não necessariamente uniformidade em relação a tudo, mas através deste diálogo conseguimos de facto encontrar pontos comuns que se exprimem neste manifesto que nós apresentámos nesta conferência. O responsável pela Comissão Nacional Justiça e Paz aponta algumas dimensões que são necessárias trabalhar para que o trabalho digno seja uma realidade entre nós. Sobretudo em relação aos jovens, que torna também difícil a constituição de família, a natalidade, que é um problema grave da nossa sociedade, são de facto talvez aquele aspecto que mais nos preocupa em relação a este objetivo que é de que o trabalho de de facto sirva para a realização pessoal da pessoa que não deve ser vista isoladamente, mas sempre num contexto familiar e num contexto comunitário. A participar nesta reflexão estiveram responsáveis que se preparam para lançar a Comissão Diocesana de Justiça e Paz na Diocese de Viseu. Estamos a constituir a equipa para depois iniciarmos a nossa reflexão e procurar também que em Viseu exista uma equipa que reflita sobre as questões do trabalho, sobre estas questões da justiça social, as oportunidades e as não oportunidades de emprego na região, a forma como as empresas também se articulam para tratar destes assuntos. Esta região do país, pelas suas características, tem desafios que devem envolver os setores sociais num diálogo gerador de maior justiça e bem-estar nesta região do interior. A região de Viseu é uma região bastante grande do ponto de vista geográfico, com uma dispersão bastante, é considerável a dispersão quer das empresas, quer das comunidades, com uma diversidade muito grande de condições, quer de vida, quer de trabalho. Tem já um bom, uma, podíamos dizer assim, um grande investimento também na área industrial. Há muitas empresas neste momento a localizar-se ali e com certeza que a reflexão e também chamar as próprias empresas para uma reflexão sobre estas questões da justiça social podem ajudar, por exemplo, a combater o isolamento que existe em Portugal das regiões do interior. No final dos trabalhos deste encontro foi apresentado o manifesto pelo trabalho digno, que traduz um caminho de reflexão produzida por estas organizações e que revela um consenso quanto aos princípios fundamentais de partida que são os da doutrina social da Igreja. O mundo rural também reclama uma maior atenção com os jovens a denunciar as dificuldades e a pouca atratividade deste setor essencial. A nossa reflexão principal e que ficou também das pessoas que muitos estão ligadas à parte do meio rural e da agricultura ainda hoje é, sobretudo, três pontos de referência que é a questão do apoio aos jovens agricultores. que, para nós, a reflexão foi muito neste sentido. Temos muitas pessoas de idade a trabalhar no meio rural, no mundo rural e poucos jovens a trabalhar na agricultura, mas ela continua a ser a base da subsistência de todos nós. E às vezes esquecemos um bocadinho disso, não é? As máquinas, a indústria, mas também os produtos terão que vir de algum sítio e temos que pensar nessa parte de investimento e depois a nossa outra preocupação tem a ver, efetivamente, com as questões da imigração e do trabalho digno. Os que têm a responsabilidade de gerir empresas e criar riqueza lembram que as boas condições de trabalho requerem também empresas sólidas. Não é possível falar de trabalho digno sem falar realmente das empresas, porque o trabalho digno sem empresas fortes, o trabalho digno sem empresas bem lideradas não é possível. E, portanto, gostava de, neste momento, lembrar também todos esses homens e mulheres que, no fundo, têm a capacidade de investir, têm a capacidade de inovar, de fazer novas ideias, de constituir equipas, porque eu acho que realmente são essenciais para tudo isto que estamos a falar. E é com esses que a ACES também tenta trabalhar e tenta trazer aqui algumas ideias, valores e, no fundo, explicar que nem todos têm que fazer igual e há quem possa fazer diferente e esse é o caminho que a ACES também tem vindo a fazer. Portanto, esta nota que o trabalho digno existe, mas porque as empresas existem. E, portanto, se focamos o olhar demasiado na regulação, se focamos o olhar demasiado também só nas leis, como o Doutor Vieira de Silva tinha dito aqui, eu acho que depois podemos estar aqui a perder esta necessidade, no fundo, de acreditar nas pessoas e perceber que são as pessoas que fazem a diferença dentro das empresas e que podem tornar depois o trabalho digno ou não. Mas o desafio que se coloca aos empresários católicos é, desde logo, o da coerência com o próprio Evangelho. Eu acho que nós temos a possibilidade de vivermos este Evangelho da Luz, que se estava a falar, de tornar real o Evangelho nas empresas. E esse é o trabalho que a ACES está a tentar fazer, à sua escala muito pequena, portanto, somos 1.200 associados, mas é preciso criar uma nova cultura nas empresas para que este trabalho digno seja possível. E, portanto, o que nós tentamos é, no fundo, que os líderes e os gestores, no fundo, percebam que se têm que converter, claramente, e consigam viver a sua vida pessoal e a sua vida profissional com os mesmos valores. E isto é uma coisa que não existe, muitas vezes. Há aqui uma diferença entre aquilo que alguns católicos vivem ao domingo e aquilo que vivem à segunda-feira, quando chegam ao trabalho. Os jovens denunciam também a precariedade do mundo laboral e apontam para o testemunho de Josef Kardain, o fundador da Ação Católica, que sempre trabalhou pelo compromisso social da Igreja. E este trabalho é de extrema importância, pois, hoje em dia, cada vez mais os trabalhadores, e, em particular, os jovens trabalhadores, são cada vez mais atacados nos seus empregos, quer seja sob a forma de um contrato precário, um salário precário, entre tantos outros ataques que sofrem. Serem tratados como engrenagens desta máquina do falso look e crescimento infinito, ao invés de serem tratados como aquilo que são filhos e filhas de Deus, merecedores do amor de Deus, que, assim, é infinito. O coordenador-geral da Liga Operária Católica pede aos trabalhadores uma maior consciência de corpo. Há um exacerbado individualismo, há pouca motivação para a participação cívica, para as pessoas se organizarem nos seus espaços concretos de associação e, de facto, isso traz prejuízo para o mundo do trabalho e para a dinâmica importante a realizar-se em termos de futuro. Este responsável denuncia também dificuldades de participação na própria igreja por parte daqueles que têm menos qualificações académicas. mesmo nas dinâmicas da igreja, hoje, o tipo de participação das pessoas é se têm canudo ou não têm canudo, em termos de formação, em muitos dos casos, sabendo nós que dos jovens chegam à universidade metade dos jovens portugueses. Portanto, a outra metade não tem, digamos, essa formação mais superior e que na própria igreja vê-se cada vez menos a participação de pessoas que estão menos letradas, menos instruídas em termos de formação. Linhas de força que sustentam este manifesto por um trabalho digno que marcou esta conferência anual da Comissão Nacional Justiça e Paz.